Eu sou o Renatinho e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu e o Clash já provamos bem cedo A vinda é aquela pele inicial, eu disse que eu gostei dela Deixa eu comentar, o que vocês acharam dessa pele inicial aí da Clash aí? Coleta a recompensa aqui, deixa eu ver se tem a recompensa aqui, de graça Não tem nada de jogar pra me comprar Agora essa recompensa aqui, gostei que voltou essa recompensa aqui Bora jogar a partidinha de Clash agora? Reninha 11, baixar um pouquinho o volume aqui Boa sorte Vai me dar trabalho Vai me dar trabalho Vai me dar trabalho Vou pegar a fulpa. Vou pegar a fulpa. O seu Madruga é só para... É o mesmo para colocar a carta. É o torredor. É assim, né? Vou tentar debaixar a segunda torre, Ricardo. Só tentar mesmo. Aí o gol é assim, que o mundo tem 3, gente. Aí eu venho com uma bola de fogo e pum! Nossa, vou tentar jogar mais caro. É, filho, com essa partida aí você não vai ganhar não, tá? Porque você vai com esse deck. Apesar de que já chegou em 3.000 partidas. Não vai ganhar de mil com esse deck aí não, viu? Apesar de que nenhum dos outros... Escolhei isso aqui. Apesar de que não gostei nenhuma das duas cartas. Uma 3.600. Boa sorte. Tô vendo que vai me dar trabalho, mas... É assim que eu gosto. Acho que a torre eu levei, eu acho. É assim que eu gosto. Eu gosto que você mutou um tanto de coisa junto. Eu não sei. É, é isso aí. É, agora eu tô ruim, né? 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 Gostei Eu soube levar Não é possível que eu vou perder essa Eu comecei tão bem Eu vou fazer o que eu vou perder Obrigado. Vai! 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 Vai segurar para ver se você vai dar a morte sultana. É nossa! Foi nossa! É nossa! Deu trabalho, mas gostei dessa. Gostei! Deu trabalho, mas foi boa. Parabéns do Steve! Será que hoje eu vou ter sorte de gravar os dois vídeos e chegar na Arena da E12? Boa sorte! Vai colocar nada não? Também não. Vamos esperar então. Já tem uma carta a mais que eu sei aqui. Vai juntar meus 10 de elixir aqui agora. O que está esperando, hein? Vai juntar meus 10 de elixir aqui. Garçou o Steve de Mars. Vai juntar meus 10 de elixir. O que está esperando? Vai juntar meus 10 de elixir aqui. Eu vou passar um 10 de elixir aqui. Eu acho que vai derdoar. Eu acho que vai derdoar. Eu acho. É só manter Eu só quero uma torre Eu não quero levar as três Só quero uma Ai, isso aqui está sendo aqui Ai, isso aqui está sendo aqui Eu acho que a gente tem que perder mais antes Eu acho, mas Não vamos cantar a vitória antes da hora Se eu ganhar com a três coroa E galera, deixa o like Se inscreve no canal É, tá bom Mais uma aí para encerrar o vídeo Para dar as quatro partidinhas Uma arena doze Boa sorte, é japonês Se eu reduzir a força dessa bruxa aqui Para mim já está ótimo Eu achei que eu mato ela rapidinho Pode deixar aqui o pássaro O pássaro voando Pode deixar aqui para a minha equipe Já fez serviço, meu filho Supremo defender, legal É, agora deu ruim Agora deu ruim É, deixa eu pegar o tiquinho aqui Que esses aqui Não é igual os caras mais cedo não Esse cara aqui é bom Não é igual E não é igual os caras mais cedo É, não é igual a tua família ainda Não, 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 não. Boa jogador! Boa jogador! Boa jogador! Boa jogador! Tá sem desciato agora! Boa jogador! Boa jogador! Boa jogador! De outra jogada! E levamos Foi nossa galera, foi nossa Custou, mas foi nossa Nossa, eu fiquei até sério aqui agora sem falar nada Segurando Tinhas pra caramba Galera, se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal, deixa um joinha Convide um amigo, deixa um comentário Até o próximo vídeo, fui!